Olá, meus amigos! Como você está? Teacher Andy aqui com vocês para mais uma aula de inglês Inglês com Andy Mandei até fazer uma camiseta bonitinha para que vocês lembrem Quem me segue, segue lá no Instagram O Inglês com Andy Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita Se inscreve no canal Inglês com Andy E conto aí com a ajuda de vocês Na divulgação desse trabalho que eu estou fazendo Pessoal, a aula passada, quem não viu Então, relembrando, a aula passada a gente trabalhou com a expressão In the morning Então eu dei alguns verbos para vocês E a expressão de tempo In the morning Lembrando que in the morning é algo que eu faço de manhã Então você pode estudar I study in the morning Eu posso trabalhar de manhã I work in the morning Ok? E agora eu vou ensinar para vocês as outras expressões de tempo Não tenho só de manhã Eu tenho tarde Eu tenho noite E quais são essas expressões? Simples Primeiro vocês já aprenderam In the morning Now In the afternoon In the evening E at night Percebendo? São quatro expressões de tempo Então, manhã Tarde e noite Alguns devem estar me perguntando Teacher Mas aí você usou quatro expressões Que eu só tenho manhã Tarde e noite Então eu vou explicar direitinho O uso delas primeiro Então agora eu falo assim I study in the morning Então você está dizendo que você estuda de manhã Ok? I study in the afternoon Então afternoon é a tarde E eu tenho I study in the evening Que aí é a noite E I study at night Que também é a noite Mas aí alguns alunos Devem estar se perguntando aí Mas por que essa é a diferença? Então vamos lá O in the evening Ele é aquele finalzinho da tarde Sabe quando está Já escurecendo? Esse é o in the evening O at night A gente geralmente usa Naquele período que a gente Supostamente Estaria o que? Dormindo Então é aquele Vamos dizer Madrugada Então eu falo In the evening É aquele período Que está acabando O dia Está escurecendo Vamos aí Ah eu vou dormir Lá por umas 10 horas Então vamos dizer Esse período É o in the evening E o at night É o período que estamos Na cama Dormindo Não é supostamente Claro As exceções Até a gente Eu trabalho de noite Então Só lembrando Então In the evening É no finalzinho da tarde Quase noite E noite E o at night Já é a madrugada Ok? Lembrando Então eu falo lá Aí Por exemplo Ah Tite Olha Eu estudo tarde pra caramba Eu chego da faculdade E ainda vou estudar Você fala I study at night Quando a pessoa Ouve isso Ela pensa o quê? Tá passando a madrugada Ali Até 3 horas da manhã Né? Estudando Então Isso é O at night Aí Vem O famoso Né? Cumprimentos Os cumprimentos Lembrando Quando eu chego De manhã Pra cumprimentar alguém Eu falo o quê? Good morning E agora O problema Mais comum O aluno chega Quantas vezes Eu dei aula à noite O aluno não conhecendo Ele chega pra gente Hi teacher Hello Good night Aí ele fala Opa, peraí Mas você já tá indo embora? Alguém ficava assim Mas como assim teacher? Justamente O good night Eu uso na hora Que eu estou Indo embora Eu estou me despedindo Da pessoa Quando Eu estou Chegando Né? Eu uso o Good evening Então prestem bem atenção Good morning Eu uso quando eu estou De manhã Então você tem aula de manhã Você vai cumprimentar as pessoas Good morning Good afternoon É a tarde Então após o almoço Você vai lá e cumprimenta a pessoa Good afternoon Good evening Está anoitecendo Até a hora de você ir pra cama É Good evening E na hora que você está Se despedindo Ou você vai dormir Você usa a expressão Good night Prestem bem atenção No som do good Eu não falo good Ok? Good pra mim É aquelas bolinhas De good A gente fala aqui Não é bolinha de good Em inglês eu falo good Não faz e pronunciar Lembra que eu falei Em algumas aulas Sobre esse som Então de manhã Então de manhã eu falo Good morning Eu não falo good morning Eu falo good morning Alguns falam de som de good Good morning Ok? Depois Good afternoon Então eu uso o som O good termina com uma consoante E o afternoon Que é a próxima palavra Começa com uma vogal Então eu faço o que? Eu crio uma sílaba Então fica Good afternoon Então good morning Good afternoon Juntei o D com A Good afternoon Mesma coisa O evening Eu falo good evening É muito comum Vocês vão acostumar aí Vocês vão aprender muito E vão perceber que Quando a palavra Termina em uma consoante E a palavra seguinte Começa com uma vogal A gente acaba criando Uma sílaba Então O good E o evening Eu termino com D E começo com E Vai ficar o que? Vai formar Uma Vocal Então fica Uma sílaba Desculpa Vai ficar Good evening Ok? E aí no caso do Good night Termina em consoante Mas Também A palavra seguinte Começa com uma consoante Se eu não pronuncio O D Então fica Good night Ok? Então lembrando Se eu for fazer as expressões de tempo I steady I steady in the morning I steady in the afternoon I steady in the evening I steady at night Outra dica O D Quando eu falo em Quando eu falo em The afternoon Em The evening Se você prestar atenção Eu falei D E não The Mais uma vez Outra regra Fonética Quando a palavra Quando você tem o The Que a gente chama de Artigo O artigo definido Quando o artigo definido Ele vem Ele vem antes De uma palavra Que começa com vogal Tem som de vogal Tem som de vogal Que às vezes tem uma Consoante Mas ele tem um som de vogal Ele vai ter o som de The Então por exemplo Morning Começa com um consoante Então eu falo The morning I steady in the morning Mas quando eu falo Evening Por exemplo Eu falo I Steady In The Evening Então essa é uma dica de pronúncia Para vocês aí Right? Tudo bem? Então Recapitulando Especialmente Tempo I steady In The Morning I steady In The Afternoon I steady In The evening I steady At Night E se eu quiser Cumprimentar as pessoas Eu falo Good morning Good afternoon Good evening And Good night Ok? Espero que tenham gostado Dessa Aula Então Se for agora Que você está assistindo à noite Digo para vocês o que? Good night Ok? Eu agradeço aí A visualização de vocês E Nos vemos na próxima aula Ok? Lembrando De Entrar lá no Instagram Me seguir Compartilhar aí com os amigos Entrar no canal Se inscrever Fazer lá Todo aquele processo Que a gente sempre pede De Clicar no sininho Deixar o seu like Compartilhar E nos vemos na próxima aula Ok, meus amigos? Thank you Good night Tchau 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 Obrigado.